O GALO DE PRATA Monsanto ergue-se majestosamente na planície de Idanha Nova. Começa aqui a história e sente-se o espanto e a interrogação perante um adamastor tirado de um cabo das tormentas, bem guardado ao céu. Não poderá haver desistência. Há que penetrar no segredo e subir na descoberta do corpo granítico. Monsanto de tradições, gentes, cantos e recantos de um passado para recuperar. A torre de Lucano ainda hoje suporta o GALO que lhe deu o título da aldeia mais portuguesa. As marafonas sobem ao castelo em dia de festa e na aldeia ainda há quem recupere a tradição do artesanato. Isabel, do que é que é feito as marafonas e como é que se fazem? As marafonas são uma cruz de pau que se usa aqui em Monsanto no dia 3 de maio para levar ao castelo porque dizem que no dia 3 de maio é a festa da Santa Cruz e que são usadas para afastar as trovadas. Ora bem, a marafona é uma cruz de pau, como já disse, que é toda forrada a tecido, que leva duas saias, uma com renda, outra com folho, para quem quiser pôr, e depois um vestido, um lenço e um lacinho. E o artesanato tem muita procura? Tem bastante procura. Sobretudo por quem? Principalmente pelas pessoas de Portugal, não muito pelos estrangeiros. Os estrangeiros não acham muita piada às bonecas, é mais os portugueses que lhe acham algum significado. Os estrangeiros não lhe acham muito significado. A Isabel, é uma jovem empresária ao fim ao cabo, como é que isso tudo surgiu? Montar o seu próprio negócio, teve apoios, teve incentivos? Surgiu de uma brincadeira. Eu comecei a fazer marafonas para os amigos e às tantas houve um amigo que disse, porquê é que tu não fazes uma loja? E uma vez fomos à Vila Velha de Rodon e pusemos à ideia ao doutor Rialinho. O doutor Rialinho disse que sim, que era uma ideia viável, fez-se o projeto, há graças como participou e cá estamos há quase um ano. Acho consigo um adufo, é preciso ter arte e saber tocar adufo. Eu tenho um, também tenho um, isso é outro caso, andei no rancho, tinha 15 anos quando fui para o rancho. Os novos querem aprender? Os novos tomaram eles que lhe ensinasse tanta gente, mas isto não se pode aprender, a sua gente há que aprender, é aprender de pequenina. Então toque-nos lá um pouco. Vem, me assuada, vem, me assuada. 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 Monsanto está em festa. Aqui se celebra em maio a festa de Santa Cruz, cujas origens remontam, segundo a lenda, ao cerco que os romanos fizeram ao povo de Monsanto. Hoje esta tradição mantém-se num ritual misto de profano e religioso. No alto do seu castelo sobem as marafonas e o galo de prata. É assim todos os anos. Monsanto está em festa.